Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero muito que vocês gostem e ficam até o final. O vídeo de hoje é uma proposta diferente. Tá eu, mano, Ju, ó. Mano, Ju, lá do outro lado. Dá um tchau aí, meu amor. Isso! Ó, o pessoal passando aqui na rua de bicicleta é assim mesmo, tá? O vídeo de hoje é diário de reforça. Tudo que a gente for mexer aqui na nossa casa, glória a Deus, aleluia, a gente vai estar mostrando pra vocês. Agora eu vou explicar aqui pra ver se vocês entendem como que vai ser a obra aqui. Tem essa parte dessa laje aqui, que é um buraco que não dá pra gente aproveitar nada, né? O que que tinha aqui? Aqui tinha um coqueiro, que aqui embaixo é a loja do meu sogro. O coqueiro passava pra cá. Tava muito grande. Tinha que tirar porque tava ventando muito, a gente tava com medo de quebrar a laje. Enfim, precisou tirar. E aí fica essa parte aqui que não dá pra utilizar. Vamos bater a laje aí nessa parte e vai, tipo, né, dar continuidade e nivelar. Não sei se é assim que fala. Ali, nessa parte que pega essa visão, o Juliá vai subir um muro até ali em cima. Um muro bem alto. Que ali vai ficar a areazinha que ele quer gourmet. Churrasqueira. Aqui é a janela do nosso quarto. Vai ser trocada também. Nessa parte aqui, a gente tá decidindo o que vai colocar. Mas a princípio vai ser um blindex também. Na mesma cor da janela. Aqui desse lado vai subir o muro também. Um murozinho. Metade só. E a entrada da nossa casa vai ser por aqui. Não tem essa janela? Essa janela é muito grande, gente. Essa janela, ela vai ser retirada. Vamos quebrar até o final, né? Até o chão. E vai ter uma porta de entrada que é de blindex. Também igual o da janela. Só que o Julián quer que dê um ar de continuidade do ambiente pra cá. Eu falei com ele, teria que ser, né, o mesmo piso da sala. Eu acho que teria que aumentar mais a parede. Enfim, isso a gente vai decidindo. Se vocês tiverem ideias, podem colocar aqui pra ajudar a gente, tá bom? É isso. Hoje já vai começar a mexer aqui nessa parte aqui. A primeira parte vai ser a laje pra igualar isso aqui. Depois os muros na laterais. E aí vocês vão acompanhando tudinho com a gente, tá bom? Eu trouxe até o Julián pra cá hoje, pro vídeo dessa parte. Pra ele falar, né, que essa parte eu não entendo muito bem. Já começamos, já iniciamos, né? Hoje já é um outro dia. E ele vai explicar o que eles fizeram aqui pra gente. Então, amor, aqui a gente fez só a armação aqui pra laje. Botamos alguns madeirites que a gente já tinha aqui em casa, né? Só pra poder fechar esse buraco que tinha no meio aqui, assim, ó. A gente botou esses madeirites aí. Vamos botar os ferros agora, amarrar, ajeitar aqui. Ainda falta ajeitar isso aqui ainda. Entendeu? E logo depois bater a laje. Isso é importante fazer, porque é isso que vai, né, segurar a laje. Porque eu já fiquei pensando, será, Julián, que isso aí não vai cair, não? Aí ele tava me explicando agora que por isso que entra esse madeirites, né? Pra segurar a laje que vai ficar aí por cima. Mas tudo é uma estrutura, gente. O menino colocou a madeira, encaixou ali embaixo. Não deu pra filmar, né? Nem tudo dá pra filmar, mas só pra explicar mesmo a vocês. Aquela minha é a fiscal de obra. Chegou a fiscal. Mãozinha pra trás e tudo. Não, é aquela ali, gente. É minha sogra. Agora, Calma, me deu uma escapinha de coisa aqui, né? Tô filmando. Tô filmando a senhora com a bunda pra cima. Tô filmando. Tô. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizando essa parte, eu tô muito feliz porque ficou um espaço bem legal pra gente usar e abusar, né? Mais pra frente vai entrar o nivelamento desse chão antes de colocar o piso. E o próximo vídeo do Diário de Reforma será a construção do muro. E você tá esperando o quê? Se inscreve nesse canal pra você ficar por dentro de tudo. Ativa o sininho pra sempre que tiver vídeo novo você ser notificado. E até o próximo vídeo!